Saindo agora da subprefeitura da Quera, acabamos de abrir um ceia aqui da Elbergenberg. Vamos também à prefeitura fazer a mesma denúncia. Mas o fato é, a gente faz a nossa parte. Não importa quem esteja aqui dentro. E hoje caiu a subprefeita. Vamos mudar o subprefeito. Ou seja, aqui sempre tem andando as cadeiras, mas o problema na sua casa continua. O seu problema continua. E quem é que tem que reclamar? Você. É você que faz a mudança de onde você mora. Então, cidadão, independente de quem está aqui, é você que tem que atuar. Porque tudo começa e termina com o cidadão. Aquele dependente que está na sua rua, denuncie ou coloque para correr. Mas não deixe ele ficar na sua frente. Ajude ele, mas não haja com violência. O fato é, é você que muda o cenário de onde você mora. Dê um like nesse vídeo. Juntos. A nós.